Olá pessoal, a Central do Telespectador já está no ar, que bom que você parou aqui para assistir a Central comigo e nós vamos repercutir o programa da semana passada, quando nós recebemos o Gil, ex-jogador do Corinthians, que agora mora em Aracatuba, ele participou do De Carona com o Zane. E a Larissa Boldrin, olha a Larissa aí de Aracatuba, ela ficou na dúvida, viu gente? Ela perguntou na nossa fanpage se é verdade que o Gil está morando em Aracatuba. É mesmo verdade, viu Larissa? Inclusive ele comentou sobre isso na entrevista, olha só. Agora você deixou o futebol e mudou para Aracatuba. Por que Aracatuba? Eu sempre como morei no interior, eu sou de Andradino, a maioria me conhece. E como meus parents estão todos para cá, minha tia, meus tios, minha família, e eu como não fui casado, então eu voltei, né, um bom filho e a casa torna. Só que eu falei, não vou ficar tão perto de casa, né, tão perto dos parentes, porque você sabe que parente é complicado. Muito bem, ainda sobre a entrevista do Gil, a mensagem do Clemerson Mendes de Aracatuba chegou na nossa fanpage. O Clemerson fez uma referência à lei de Gil. É que uma vez o Gil, num momento de euforia, respondeu para um repórter que valia tudo na hora da comemoração, menos uma coisa. Essa coisa a gente não pode falar por causa do horário do programa, mas o Clemerson entrou na nossa fanpage para falar sobre isso. Obrigado pela audiência e por entrar na fanpage, Clemerson. E eu preciso agradecer também o Diego Fabrício, olha o Diego aí, de Birigui, e também a Maria Paula Coqueiro Neves. A Maria não informou de que cidade ela é, mas ela entrou na nossa fanpage. Obrigado por participar das nossas enquetes na nossa fanpage.